Quadro História de Vida do Companhia Art Show e a nossa equipe ainda continua atrás de um cavalo para realizarmos o sonho da Dona Cleusa da cidade de Sarandi que cata recicláveis. Como você viu na semana passada, ela e a família apareceu em nosso programa. Você vê aí nas imagens a carroça que a Dona Cleusa tem juntamente com o seu esposo, os filhos. Eles precisam dessa carroça e a nossa equipe está atrás. Estamos quase negociando o cavalo. Inclusive, uma pessoa que ligou a nossa equipe, o Evandro, ele tem um cavalo. Ele disse que pagou dois mil reais, mas vai fazer, mas vai fazer para nós oitocentos reais. E nós, através dos nossos colaboradores, você que está em casa, que colaborou com a nossa campanha, nós já conseguimos a metade do dinheiro para pagar o cavalo da Dona Cleusa da cidade de Sarandi. Então, se você pode ajudar na nossa campanha, através dos nossos telefones, da nossa produção, ligue agora, participe. Ajude ao Companhia Art Show, o quadro História de Vida, a realizar mais esse sonho desta família da cidade de Sarandi. O quadro História de Vida volta semana que vem, esperando contar com a sua contribuição. Deve então começar, outros vão te acompanhar, e cantar com a harmonia e esperança. Desde que esse canto...